Temos três eixos nesta lei e nestes três eixos falharam. O Governo, Matos, Fernandes e João Galamba falharam uma, duas e três vezes porque só tinham três vezes para falhar. Esta lei falha ao país, falha às populações e falha ao ambiente. E esta lei faz-nos lembrar uma rábola que todos conhecemos. É proibido, mas pode-se fazer. É uma legislação ambiental que funciona em regime de bar aberto onde tudo é permitido. É por isso que quero falar das duas propostas que o Bloco de Esquerda aqui traz. Senhor Ministro, terá a sua oportunidade de responder. Quero falar das propostas que o Bloco de Esquerda aqui traz, por muito que irritem pelos vistos o Governo. O Bloco de Esquerda propõe a proibição de novas minas em áreas protegidas ou em áreas classificadas ao abrigo das convenções das Nações Unidas. Queremos que a avaliação de impacto ambiental decorra antes dos contratos de concessão para que não haja nenhuma influência económica e nenhum poder económico a ditar os resultados de qualquer avaliação de impacto ambiental. Não podemos ter uma lei das minas que se ajoelha perante os interesses privados, sobretudo quando se trata da questão do lítio. Por último, olhem bem para esta lei. Nós queremos ter mesmo uma lei que diz que tudo é proibido, excepto quando se faz, que a proteção da natureza é para fazer, excepto quando não é para fazer, que as populações têm direitos de participação, excepto quando não têm. É que isto é uma lei que abre a porta ao arbítrio e ao abuso. E as leis nacionais não podem ter essa porta aberta. Tem que ser claras, iguais para todos, transparentes e tem que pôr à cabeça a proteção das populações e do ambiente.